Seguindo, vamos com a história da igreja que eu te prometi? Seguinte, 18h30, os bandidos, a gente sabe, que tinham uma mente e não têm perdoado nada. Invadem creche para roubar coisa de criança, invadem postos de saúde para levar produto de doente, para levar medicamento, para levar de quem precisa e agora estão invadindo até a igreja. Agora, até a igreja, essa paróquia que vocês estão vendo nas imagens, ela já foi ave de 13 casos de furto. É isso mesmo que você ouviu, foram 13 invasões, tudo registrado com câmera de segurança, a polícia está na cola dos criminosos e é claro, o pessoal da paróquia e os fiéis não aguentam mais. Vamos ver. Deus sempre perdoa, já a bandidagem nem sempre. Em Nova Esperança, noroeste do estado, cidade com pouco mais de 30 mil habitantes, nos últimos meses, a criminalidade tem tirado o sono dos moradores. A igreja católica está entre as principais vítimas da violência. Casa, salão paroquial, centro pastoral e capelas. Foram 13 furtos cometidos na igreja em menos de cinco meses. Acabaram destruindo toda a nossa estrutura dos armários ali, até ainda está tudo para arrumar, né? E mais as nossas capelas, que a gente tem geralmente, a gente tem as capelas rurais. Grades, cadeados, nada disso parece inibir a ação dos criminosos. Este flagrante é na casa do padre. Sim, o suspeito pula o muro e entra no quintal. Parece notar a câmera de segurança e tenta se esconder, passando pelo canto da casa. Um mês depois, sem demonstrar qualquer arrependimento, o criminoso volta para mais um furto no mesmo lugar. Nem a casa do padre, também por duas vezes entraram na casa do padre. Só uma vez, inclusive, ele não estava, né? Mas era um horário nove e pouco da noite. Os furtos deixaram um prejuízo de mais de 20 mil reais e preocuparam a alta cúpula da igreja católica. Tanto que, em abril deste ano, o arcebispo metropolitano de Maringá, Dom Frei Severino Kleisen, esteve em Nova Esperança para se reunir com autoridades da área de segurança do município, em busca de providências para os constantes furtos. Até foi falado do Conselho de Segurança Municipal, que a gente, creio que tinha um período agora, passou, parece que não tem mais, e ele voltou a falar que precisa ser articulado, né? Porque, realmente, a gente, né? São muitos acontecimentos em pouco período. Olhando esse espaço dessa forma aqui, não dá para imaginar que era aqui, que ficava o salão paroquial de uma das comunidades que pertence à paróquia de Nova Esperança, mas que fica aqui na zona rural. Aqui, os criminosos vieram e levaram parte da estrutura, tábuas, as tábuas que mantinham este salão em pé. Tanto que, depois deste furto de várias dessas tábuas, o local ficou assim, praticamente destruído. Foi preciso demolir tudo para recomeçar do zero. O furto mais recente foi há uma semana nesta comunidade. Aqui é feito um sopão para os mais carentes, e nem os mantimentos foram perdoados pelos bandidos. 18h33, é brincadeira, né? Nem igreja é tão perdoada.